vamos lá esse é um Nissan Tida 1.8 chegou com aquecimento no motor né a gente fez o diagnóstico teve que tirar o cabeçote para gente começar a avaliar já percebe coisas diferentes do normal eu vou tentar ver se você consegue ver aqui dando um zoom essa daqui é a peraí deixa eu aumentar esse aqui é a junta do cabeçote tá vendo a junta do cabeçote colocar a junta correta original é uma junta de metal essa que já tá uma junta de fibra também mas dá para mais ou menos entender aí você vem cá perto da junta tá vendo essas pequenas bolinhas esse negocinho assim que eu tentei encostar aqui ó tá vendo mole se quer silicone o que que acontece o último que mexeu aqui teve que remover o cabeçote já fez digamos assim um recurso técnico mais pro lado da gambiarra porque não se pode colocar silicone nessa peça sabe esse tipo de peça sensível está vendo aí você vem andando aí tem mais ó mais silicone aí olhando aqui na lateral onde está o vazamento tá vazando essa carcaça lateral do motor a gente chama de plancha aí você olha aqui mais pro lado mais silicone tá vendo é quem tava tentando mexendo o seu carro para tentar solucionar e aí a gente vai ter que achar esse vazamento ao que eu tiver desmontando já vou vira e ficar o que quer aí a gente vai vendo seu carro já tá começando a ser desmontado e aí a questão da junta que amada a gente está a ferramenta vai do teste tá vendo mas aqui ó não precisa nem de teste é que a água misturou com óleo tá e eu vou ter também esse aqui é o sensor de base tá vendo é quem tentou tirar ele já terminou por acabou por quebrar a a trave dele a trava que segura ele tava no pezinho dele tá vendo já tentaram forçar ele quebrando ele tá vendo pode deixar registrado que é quebrar o conector e o sensor de fase o ponto também ela não estava na água tenta clareando a gente o cabeçote o bloco a junta tá vendo um dos problemas também nessa parte a gente mostra o vazamento né que tava tendo a parte do entre o motor e o câmbio que é referente do retentor do volante nos próximos vídeos né durante o vídeo eu vou mostrar o do retentor que tava deslocado aqui também tem vazamento na lateral da corrente vai ser tirada também já resolve isso vou dando continuando a manutenção aqui a parte aqui a gente mostra a corrosão né na carcaça da válvula termostática bem corruída essa aqui é a parte da desmontagem da tampa de válvulas né para tirar os comandos a parte de desmontagem da lateral da corrente que a tampa da corrente e nesse ponto aqui a gente notou estranho né bastante silicone onde que vai um parafusinho acabou que quem mexeu acabou que espanou a rosca né que vai lá no no bloco do motor e acabou que passou bastante e quando segurar o parafuso estava só estava segurando era só o silicone o carro já estava há um bom tempo sem fazer a manutenção preventiva né porque isso aí é falta de troca de óleo ou usando óleo de de má qualidade nesse ponto também é o sensor do variador de fase né o atuador do variador de fase ele estava bastante cheio de silicone verificação do comando de válvulas bem arranhado praticamente todos os áreas de atrito bem arranhado tomando de escape e o outro que está bom mas a maioria bem arranhado passa passa a unha sente as arranhuras passar por aqui já na gaiola e bem bem desgastado também é praticamente dos dois lados o cabeçote praticamente a mesma coisa verificar o 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 partes, a face do cabeçote também, essa parte já é a parte do preparando o bloco para ser limpado né, para a gente fazer o teste de planina do bloco, para ver se o bloco está empenado a face do bloco, o bloco já devidamente limpo, essa é a parte do teste de planina do bloco, para a gente saber se ele está com a face empenada ou não, aí no caso foi constatado empeno, essas partes circuladas em vermelho, mostra onde está tendo empeno, aqui é a parte da remoção do motor, a gente tirando o bloco do motor para fazer a avaliação completa, nessa parte é a parte do retentor que a gente tinha visto anteriormente né, entre o motor e a caixa, o vazamento, aqui no caso foi constatado o retentor, por algum motivo ele deslocou, ele ficou fora da posição correta dele, aí uma parte dele saiu para fora, assim, mostrando aqui, o volante bimassa do Nissan Tida, vamos saber que está ruim, para essa falga aqui ó, tem uma falga? Não pode ter essa falga, aqui no caso é uma mola, ele absorve a... quando solta a embragem uma vez, ela absorve o movimento, para diminuir a questão de desgaste, ruídos né, dentro da carroceria, esse aqui está completamente falgado e sem a ação das molas, já está chegando ao final de curso dele. Comandos do cabeçote, aí o orçamento, mais ou menos, inicial, estava ficando muito acima do valor que o cliente estava pretendendo gastar, aí no caso ele achou melhor comprar um motor semi novo, aí ele conseguiu o motor e a partir desse próximo take, a parte da desmontagem que estava foi tirada, tomou uma batida na frente e quebrou o suporte do compressão do ar condicionado no cárter, aí foi trocado o cárter e... remontado o motor, o motor já sem o cárter... já nessa parte eu mostro o sincronismo né, do motor, o ponto dos comandos de válvulas com o vidro break-in e a bomba de óleo parte já de limpeza para finalizar a montagem da tampa da corrente fazendo a limpeza, é nessa parte que mostra os anéis de vedação né, são dois novos também a parte inferior do cárter vai ser montado, praticamente o serviço já finalizado, quase próprio colocado o atentor devidamente encaixado, porque o anterior daquele motor estava deslocado né a parte do volante bimassa o cofre já devidamente, parcialmente limpo na verdade né, já parcialmente montado com as bobinas de ignição nessa parte é a ferramenta que a gente desenvolveu aqui na oficina, que ela gera um vácuo no sistema de arrefecimento é muito usada em montadores de veículos né, durante a fabricação do carro eles geram vácuo no sistema para sugar já o líquido pronto para uso para o motor né aí nesse caso a gente estava usando um produto para limpar o sistema né, que é um detergente automotivo e água, para a gente fazer o enxague do motor para depois ver se está tudo ok, se não tem um ponto de vazamento para colocar o aditivo definitivo já o sistema todo retraído sugando água do reservatório nessa parte aqui a gente já tinha feito os testes né para colocar o aditivo né, não teve nenhum tipo de vazamento aí a gente começou a colocar o aditivo na proporção correta e essa parte da finalização do carro aí e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto